O desligamento do sinal analógico de TV já começou em Santos e região. No dia 20 de dezembro, ele vai ser totalmente desligado. Mas você pode ficar sem ver TV a qualquer momento. Por isso, corra, instale o conversor e a antena o mais rápido possível. Se você não se preparar, sua TV vai ficar assim. Totalmente sem sinal. Dúvidas ligue grátis para 147. Seja digital.